Imagine se você tivesse o incrível poder de sonhar com os números da sorte, permitindo que ao dormir recebesse uma revelação dos números certos para jogar e alcançar a vitória. Essa capacidade transformaria a sua vida, proporcionando a oportunidade de mudar radicalmente, oferecer o melhor para sua família, explorar o mundo, auxiliar pessoas necessitadas, desfrutar de boa comida e vestir-se com elegância. Então eu tenho uma ótima notícia para você. Hoje eu te conduzirei à invocação a Ikeko, um deus venerado há séculos pelos aimarais, quechuais e colais, com o objetivo de atrair sorte em todas as áreas da sua vida, especialmente nos jogos de loteria. Então eu convido você a permanecer comigo hoje, até o final deste vídeo, porque será uma jornada reveladora e eu creio que esta noite você terá em suas mãos os números que vão abrir as portas para uma nova realidade na sua vida. Você crê nisso? Então comente aqui embaixo. Eu creio. E com esses números nas mãos, você vai jogar e vai afastar da sua vida a pobreza, abrir os caminhos da prosperidade e você terá um futuro brilhante à sua espera. Seja bem-vindo ao nosso canal Mantras Orações Universais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que necessita desta oração. E juntos, transformaremos esse mundo em um mundo melhor. E se você ainda não conhece o nosso livro de orações, vou deixar um link aqui embaixo na descrição. São orações poderosas, inéditas, que irão guiar você rumo à prosperidade em 30 dias. Equeco, também conhecido como Tunupa, é um deus venerado há séculos pelos Aymarás. O culto a Equeco remonta aproximadamente 300 anos antes de Cristo, sendo posteriormente adotado pelos Incas após a conquista. Ao longo do tempo, o Equeco tornou-se um símbolo poderoso associado à fertilidade e à boa sorte. Se você almeja transformar a sua vida, conquistar a sorte na loteria e prosperar em todos os seus empreendimentos, convido você agora a fazer esta oração milenar comigo. Uma oração oculta para a maioria das culturas tradicionais. Agora você vai encontrar um lugar tranquilo, sereno. Você vai criar um ambiente confortável ao seu redor. Em seguida, você vai mentalizar o seu desejo e fazer esta oração comigo. Este é o momento propício para você buscar as bênçãos de Equeco e abrir caminhos para uma vida repleta de realizações e prosperidade. Ó Majestoso Equeco, Senhor das dádivas e da exultação, Diante de Tua augusta presença, manifesto-me com deferência, ansiando por Tua indulgência e orientação generosa. No ritos veneráveis dos aimarais e quechuais, Tua luminosa influência resplandece, iluminando nossos destinos. Ó soberano da prosperidade, atende a estas minhas preces. Na sapiência primordial, rogo porventura, Nas dificuldades de acaso que enfrento com fervor. Que Teu olhar piedoso conduza os dados e as sortes do destino, Pelos sonhos que bairam em meu repouso noturno. Com cifras que resplandecem como constelações celestiais. Que esses augúrios noturnos desvendem o trajeto da fortuna. Que minha jornada seja marcada por um equilíbrio harmônico. E que quaisquer aquisições sejam recebidas com uma sincera gratidão. Para que a opulência que sopra os ventos da fortuna seja compartilhada. Equeco, guardião dos tesouros existenciais, Aceita este meu apelo e confere Tua dádiva. Que a aventura seja minha constante companheira. Que sejam revelados esta noite a mim os números que me trarão A prosperidade, a abundância e o bem-estar para minha família. Agora e para sempre. Que assim seja. Comente aqui abaixo agora. Eu creio. Paz e luz a todos.